Vamos falar agora de prejuízo no bolso. Depois de dois meses sem mudança no preço, a Petrobras anunciou na manhã de hoje que tanto a gasolina quanto o diesel serão reajustados. E olha, não é pouco não, viu? A gente preparou uma tela para você acompanhar os novos preços que já começam a valer a partir de amanhã. Olha aí, a gasolina vai subir quase 20%, passando de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, ou seja, R$ 0,60 de diferença nas refinarias. Já no caso do diesel, o aumento é ainda maior, de quase 25%. O diesel passa de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, quase R$ 1 a mais. A Petrobras explicou que esse aumento tem relação com a guerra entre Rússia e Ucrânia e o preço competitivo acaba sendo necessário para evitar o desabastecimento. Com isso, novos reajustes devem ser anunciados ainda nos próximos dias. E vale lembrar que o valor final dos preços nas bombas depende de impostos e das margens de lucro de distribuidores e revendedores. Em tese, o reajuste começa amanhã, mas já te adianto que em alguns postos de Campinas o preço já vai ser sentido agora, depois do almoço. Inacreditavelmente, alguns postos já vão aumentar o preço dos combustíveis hoje mesmo.